A gente pensou até que já pudesse jogar contra o Ipiranga, mas o Ocho não disse que não. Agora você já se sente preparado para voltar? Eu creio que sim. A gente, por mais que dá confusão, mas a gente não fica parado. A gente trabalha o mesmo superior, o que dá para fazer em Firo a gente faz também. E essa semana eu comecei já a fazer transição na segunda-feira. Hoje pela manhã fiz um trabalho bom com o Ocho, participei do coletivo, não senti nada. Agora com o trabalho de finalização eu também não senti nada, estou me sentindo bem. Ainda tenho mais três dias até estar à disposição para o jogo, então está tranquilo, graças a Deus. Como é que você viu de fora esse momento que o Santa está vivendo? Embora o Zé fez uma mudança na defesa, o time levou menos gols. Até aqui, em dois jogos, sofreu um único gol, mas em compensação ainda vive uma instabilidade no campeonato. O time tem comunidade, acho que todos que estão aqui foram escolhidos a dedo. Então tem qualidade e a gente fica feliz pela evolução, por estar tomando menos gols. E a gente fica triste pelas situações que estão acontecendo. Estava em casa acompanhando a partir da ontem, a gente fica triste pelo resultado. O jogo truncado, o jogo difícil, campo de menores dimensões. E fica triste, o jogo seria o mais justo, o empate. Mas olhar para frente, não adianta olhar para trás, vamos em busca do novo objetivo. Faz quatro rodadas que o Santa Cruz está fora do G4. Exatamente o número de rodadas que você estava fora do time. É porque o time depende muito de você ou porque você é pé quente? Não, aqui, como eu falo, para mim não existe jogador insubstituível. O Diego estava aí, tem qualidade também, assim como o Clay e o Hades. Aconteceu de estarmos fora da zona quando eu machuquei, mas isso eu não sou, como posso falar, o time não se depende só de mim. Eu acho que tudo aqui tem a sua importância, cada um no seu setor, cada um na sua posição. Então, não é porque o Thiago saiu que o time ficou fora. Porque a situação da tabela coincidiu que pudesse ficar fora da zona do G4. Em relação à possibilidade do Santa Cruz ser punido hoje no julgamento, vai fazer muita falta caso o Santa perca algum mando de campo nesse julgamento de hoje? É, eu, para falar a verdade, eu nem estava... É, hoje o Santa vai ser julgado por umas pedras de gelo que foram atiradas pela torcida depois do Clássico. E pode ser penalizado por perda de mando de campo. Você acha que se isso vier a acontecer, vai ser muito ruim e muito prejudicial para o Santa Cruz? Ah, é sempre ruim, né? O time jogar fora do seu campo, do seu estádio, né? Mas a gente vai ter fé que não vai acontecer nada demais. Mas o atleta em si não tem culpa disso, né? Então, a gente vai torcer para que a gente não possa ser penalizado, né? Se o caso acontecer, o time tem que entrar em campo, independente do campo, do local. Mas é bom a gente jogar em casa diante do nosso torcedor. Thiago, a gente conversou com o Memo sobre esse jogo de cintura dele, conseguir se manter pendurado por tantos jogos. Ano passado, ele conseguiu se manter com dois amarelos por sete partidas. Mas esse ano está no terceiro. Alguém sabe o segredo dele para conseguir driblar a arbitragem nesse sentido? Ah, o Memo, ele tem bastante força, né? E ele está sempre em cima, né? Ele não marca a distância. Então, isso ajuda bastante. Então, dificulta o apo. O apo está dando cartão para ele. Eu acho que isso é um ponto principal. Ele está marcando sempre em cima, por ter bastante força. Porque se ele marcasse a distância, provavelmente ele faria falta para cartão amarelo. Então, eu creio que isso é um fator principal.